Eu não sei Que mais posso ser Um dia errei Outro dia sem comer Às vezes forte Coragem de leão Às vezes fraco Assim é o coração E eu não sei Que mais te posso dar Um dia joias Outro dia o luar Gritos de dor Gritos de prazer E um homem também chora Quando assim tem de ser Foram tantas as noites Sem dormir Tantos quartos de hotel Amar e partir Começas perdidas Escritas no ar E logo ali eu sei Que tudo que eu te dou Tu me dás a mim E tudo o que eu sonhei Tu serás assim E tudo o que eu te dou Tu me dás a mim E tudo o que eu te dou Sentado na poltrona Beijas-me a pele morena Faz aqueles truques Que aprendeste no cinema Mas peço-te eu Já me sinto a viajar Para, recomeça E faz-me acreditar Não me dizes tu E o teu olhar mentiu Enrolados pelo chão No abraço que se viu É madrugada Ou é alucinação Estrelas de mil cores É que estás e eu paixão É se o dor Traz tanta saudade Mata-me de amor Dá-me liberdade Deixa-me voar Cantar e adormecer Que tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou